Pessoal tô jogando, na época que eu jogava GTA Live Caraca, o DJ tá gordão mano E aí galera, beleza de natar com vocês com mais um vídeo Estamos aqui galera E hoje vamos assistir os jogadores profissionais aí do GTA 5 Online, os caras que fazem as coisas maravilhosas Algo que você olha e fala assim Meu Deus, como esse cara, esse cara não é um ser humano Esse cara, meu Deus, ele joga muito caralho Enfim galera, eu não sei quem tá no... Ó, vocês tão vendo aqui no cantinho Tá o Mano Zé Alco, joga GTAzinho online Joga muito moleque, joga demais Caraca maluco, joga muito mano Já vai deixando seu like, seu favorito E... Prometo que vai sair mais vídeos de fim do mundo no canal Beleza? Vamos usar o play aqui, já vai deixando seu like Eu falei de novo Mano, deixa o like aí, velho Se inscreve no canal, você tá aqui pela primeira vez E dá uma olhada aí no canal Tem muita coisa legal aqui Tem bugs, tem mistérios, tem easter egg Tem clickbait, tem um monte de coisa aí no canal Galera, se você precisa de dinheiro no GTA Online Você joga no PC Vai na descrição Que lá você vai receber É... Você vai ter dinheiro no GTA V Ótimo, vai ter que pagar, certo? Mas... Muito mais acessível que você comprar da Rockstar Você pode passar no cartão E pagar no boleto Enfim, deixa eu olhar aqui ó Todas as maiores cagadas As imitagens de Vilhena Games Edu Zeal, Lipão e outros mitos Cadê o David Jones? Tem que ter o David Jones aí mano Que o cara é embaçado Então bora lá dar o play Bora lá, já tá na intro do maluco aqui Lembrando que o canal original tá na descrição Zealzinho Vai Zeal, vai Zeal Uh, você joga muito moleque É louco tio O que ele vai fazer? Ah, levou, levou todo mundo Levou todo mundo Levou todo mundo Triple kill Quadra kill Sei lá Quinto pro kill O que ele fez ali? Não sei velho Joga muito Menino Só brilha, só brilha Já levou mais um Levou mais um É isso aí ó Um, dois, três, quatro Um, dois, três, sete Todas as melhores mitagens Dos youtubers de 2017 Vamos lá, quem é esse? O que é esse? É o Krois Mano, o Krois Meu parceiro O Krois Amo o Krois Amo o Krois Vamos ver o que o Krois vai fazer Vamos ver o que o Krois vai fazer Vai Essas músicas da flag, velho Para de botar essas músicas Uou Bora 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 O que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Vai fazer mais coisa? Caralho Estante mix Está aqui ó O canal do maluco Aqui ó Se inscreve lá Não sei quantos inscritos ele tem Vilhena, Vilhena Isso aí é uma lenda Isso aí é uma lenda Viva no GTA Vai Vai moleque Entendeu? Então eu ficava por aqui Dando uma quesita Mas como eu estou sem objetivo Hoje não tem nenhum lugar Que eu queira subir Específico Assim o bagulho mesmo O que eu tenho que dar uma zoada Que o negócio é da hora E aí qual que é a mitagem? Qual que é a mitagem? Qual que é a mitagem? Boa moleque Ó Zéu e Guima Zéu e Guima hein Casalzinho Show Bora Vai Vamos ver Vamos ver Qual que é Qual que é o Paranauê? Tem que matar quarto de uma vez só Com o míssil Boa 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 muito Boa muito Boa muito Boa muito Boa muito Zéuzinho de novo Moleque que joga GTA Inteiro É É um show de De mitagem Vai 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 dar merda Nossa O GTA Muito louco Na moral E aí O carro vai voltar ao normal Certeza Vai 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 Vem 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 Nossa O Dave aqui Gordão mano Já tá magrinho Pó Bota e-mail Apareço nesses vídeos Deixa eu ver se eu tô jogando Na época que eu jogava O GTA Live Caraca O DJ tá gordão mano Eu tô jogando Eu tô jogando Eu tô jogando Eu tô jogando nesse Eu tô jogando nesse Nesse joguinho aí Esse vídeo deve ser antigo né Porque o DJ tá gorducho ali velho Vai de pão De pão a lenda do GTA Eu joguei esse serviço aí Embaçado mesmo Ué Tem muita música mano Meu vídeo vai dar flag Certeza Ai tá com bigode Tá com bigode Aí é god Aí é god Aí é god Se tiver com bigode Aí é god Nossa senhora Mitagem hein Rolou mitagem ali É mitagem mano Esse bigode aí Eu já fiquei assim de bigode Já galera Numa época aí Da minha vida Vale pão Vale pão Vale pão Pra me amarrar Essas coisas Essas caminhonetes aí velho Stunt mix Vai vai moleque Ai bugou Travou Onde ele vai cair 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 Tinha que ter ganhado né Olha o ganso Caralho Os games é muito bom mano Eu adoro ele velho Eu adoro games é dele Na moral Olha o Didi Olha o Didi O que o Didi vai fazer O que o Didi vai fazer Ai Dr.Doctor Bom galera Como o vídeo foi muito curtinho 6 minutos apenas Vou ver outro aqui do cara Tem 5 minutos Então vai dar 10 Stunt mix Apresenta Vilhena O cara mais bolado Do planeta BMX Não tem ninguém Que joga Mais que ele Mentira Tem mais Mas ele joga bem Eu amo BMX também Durante essas músicas Provavelmente vai dar Uns 300 flags No meu canal Beautiful Batalha dos youtubers Vai Vilhena Vai Vilhena O Vilhena faz vídeo ainda Acho que faz né Não de reterra E olha só Já cai daqui Já cai na segunda Pontezinha Aqui garanto Aqui é minimamente calculado Ah louco Boa boa Cadê o gamezedor Cadê o gamezedor Cadê o gamezedor Eu queria ver o gamezedor Gamezedor é mito Eu amo o gamezedor Boa moleque Não é nada muito complexo Porém é difícil Porque você precisa De um pouco Da ajuda do mapa Acho que é até melhor Vim aqui por baixo Aqui é de boa Vamos só esperar Ele colocar o capacete Aqui beleza E agora é só A gente acelerar Nossa moto E virar Nossa rampinha A gente fazer A gente fazer Aqui no primeiro Tirar a moto No ar Fazer a segunda Cicada E só mirar Só mirar Só enclinar Subiu 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 Muleque Muleque Mortalzinho No ar Pra passar aqui Nossa Ah não Ah não Ainda fiz um Limit Aqui Não 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 Ah esse bagulho é da hora Mano O bagulho que ele fez É da hora Essa parada aí Foi da hora Foi da hora Foi da hora Foi da hora Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Ó Isso aí foi louco Mano Isso aí foi da hora Foi da hora Isso aí foi da hora Eu não quero só você aqui não Nossa legenda Cadê o game Zeduo Eu quero ver o game Zeduo Cara Cadê o game Zeduo Olha a diferença De novo De novo Meio que pegou o time ali né Pra jogar o carro ali dentro né Meu Deus do céu Ficou legal De novo De novo Vai De novo Olha lá De novo De novo Caraca 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 Ó Ele tá Ele tá de abadá Ele tá de abadá De carnaval Meu Deus do céu Mano Eu preciso do joinha de você Emocionado Game Zeduo Game Zeduo Aí Caraca Cabrô Game Zeduo é muito bom mano Na moral Ele não gosta não Fazer ativo Vídeo dele Ele não gosta não galera Já falou já Esse vídeo Eu vi Esse vídeo Eu vi Nossa Olha que a boss Bora mano Sobe aí Meu Deus do céu Se liga Olha ó Não sei nem o que falar Os bichos nem cabem no fuscão Nitro Cartinho Meu irmão Nossa Bem Eita Esse vídeo é antigo Por certeza que é antigo Game Zeduo é demais Na moral Bicho não para Olha só quem tá de volta O fuscão O fuscão preto O fuscão preto Bora galera Se liguem só na rampona Ih véi Ih rapaz Nossa Olha que a boss Vocês viram essa Esse vídeo é muito antigo cara Nem usava o webcam velho Na época É doido Acelera Nitro Fui Oh shit Tá caindo o maluco Fuscão Boa 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 Bora Enfim Enfim galera O produto nacional BR Espero que vocês tenham gostado Eu amo Game Zeduo Game Zeduo Demais Na moral Ele é muito bom Se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até a próxima Microfone Fui 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 Obrigado.